E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Atelier Artlife. Gente, vocês gostam de bandeja? Bandeja decora tudo de bom, né gente? Utiliza na nossa cozinha, naquele cantinho do café. E o pessoal sempre presta bem atenção nas decorações da bandeja que você tem em sua casa. Pensando nisso, eu trouxe hoje uma sugestão de uma bandeja em MDF, decorada com, olha só, lisiantos. Olha que lindo esses lisiantos em papel, tá? Que é decopagem. Então, quer aprender como fazer essa peça que você também vai poder fazer na sua casa? Adquire nos produtos comigo, então já capricha no like, assiste o vídeo até o final e vem comigo pro passo a passo agora. Roda a vinheta! Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês essa linda bandeja, tá bom? Que nós iremos trabalhar com decopagem, extensora, sempre de fazer. Então pessoal, vamos lá. Primeiro processo que você vai passar na madeira, é a, como eu já falei, né? Vamos lá com color, com esse produto aqui, que eu uso bastante. Passa no malaco com pincel de cerda, espera secar. E aí já vem com a pintura, tá bom? Aqui eu primeiro passei, eu fiz uma mescla de branco com o meu betume color, ébano, pode ser marrom café também, tá? Olha só, utilizei isso. Pra dar esse aspecto de cinza, ó. Tá? Ele tá manchado porque eu fiz a mescla com o branco, né? Dá esse aspecto de cinza, bem manchadinho mesmo, olha. Porque no fundo também é a mesma coisa, tá? Nas laterais aqui. Depois que eu passei essa primeira de mão, eu esperei secar, e eu vim com uma lixa, uma lixa 220, e aí eu lixei bem, gente. Eu lixei até com um pouco de força, porque eu queria que desgastasse bem, até mesmo pra aparecer um pouco do MDF, ó. Eu acho que esse efeito ficou bonito. Mas se você falar, Alex, eu não gosto, eu gosto de uma coisa bem mais preenchida, você pode pintar, lixa bem de leve, dá mais uma, duas ou três de mão pra ficar bem preenchimento. Tranquilo, tá? Essa é a questão de gosto. Aqui na parte de dentro, eu pintei de branco, e depois, eu misturei o meu azul, minha tinta acrílica, azul marinho, com um pouco da minha tinta PVA, vermelho vivo. Ele vai dar como se fosse, tipo, uma tonalidade roxo, assim, um lilás, mas um pouco puxado pro escuro. Olha só como ficou. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei um pincel, esse daqui, ó, um pincel de filamento sintético bem macio, tá? Pode ser até um chanfrado mesmo. Molhei bastante. E aí, peguei, vim pegando um pouco da tinta, que eu fiz a mistura do azul com o vermelho, e vim fazendo isso aqui. Ele vai dar um efeito aquarelado. E ficou esse efeito aqui, ó, tá? Seca super rápido, eu também já adiantei com o secador soprador, tá bom? Pra gente vir fazendo a decopagem. O papel de decopagem que eu vou estar utilizando é esse daqui, ó. Esse papel aqui é o papel de lisianthus, essas flores lisianthus aqui, é, baimamico, nós temos pra venda, tá bom? Esse papel muito lindo. Recortei alguma dessas barras nizas que compõem essa moldura, tá? Se você quiser, Alex, eu quero preencher, colocar essa moldura na bandeja, você recorta e coloca. Aqui eu destaquei algumas figuras daqui, tá? Olha, destaquei algumas figuras. E eu vim fazendo esse efeito aqui, ó. Recortei. E agora eu vou fazer a preparação do papel para fazer a decopagem na minha bandeja. Aqui tá a bandeja, gente. Então eu vou utilizar esse stencil aqui, tá? E vou fazer um efeito bem legal aqui, onde eu vou colocar as minhas rosas, né? Eu vou fazer esse barrado aqui na parte de baixo. E vou utilizar a minha tinta rosa ciclame, tinta acrílica e o meu pincel pituar número 6 da Princesa Castela. Coloquei o meu stencil, prendo com fita crepe, já hidratei o meu pincel. Vou pegar aqui na tinta rosa, rosa ciclame, giro para tirar bem o excesso, gente. Eu tiro o excesso aqui no paninho. E aí eu vou fazer movimento circular com a mão bem de leve. Aqui, gente, aqui se fosse um pouco carregou, não tem problema. Eu vou fazer movimento circular com a mão bem de leve. Aqui no meu stencil, tá? Lembrando que as partes que levantam, eu tenho que ir com bem bastante cuidado. E vou fazer uma marcação, gente, aqui. Mas eu não quero uma marcação muito forte, tá? Olha, para não tirar a suavidade do fundo. Feito isso aqui, fazendo tudo o que foi stencil, você vai copiando, fazendo o movimento circular com o pincel, tá? Sempre de leve, pouca tinta. Feito isso aqui, eu vejo as partes que não copiou, né? Passo novamente o pincel, levanto, olha só, esse efeito que eu quero, tá? Não quero muito marcado. Aí, para completar esse pedacinho aqui, eu venho, trago até aqui, na última figura que corresponde aqui, né? Prendo com a fita crepe. E aí, pego mais um pouco da tinta, tiro bastante o excesso. E aí, eu vou completar, eu vou segurar, a gente, o stencil, porque pela parte dele, não encaixa aqui. Mas eu seguro, tem um stencil, e venho, ó, de leve, eu vou, com o movimento circular, bem pouca tinta. Eu pressiono, me trago o stencil até aqui, ó. E aí, eu faço o trabalho com o stencil. O pincel pituado, tá? que faltou só um pouco, não vem, ó. Mão bem de leve. E olha só como ficou. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, gente. Você usou o stencil, gente, eu já coloco na água com sabão. A cada dica que eu sempre falo, facilita muito para que você possa fazer a limpeza depois. Olha só, gente, eu vou fazer a decopagem assim, e vou fazer a preparação do papel. Vou molhar o papel, secar, tirar bem o excesso de água, e ir fazendo a decopagem. Aquele mesmo processo que eu sempre ensino para uma decopagem perfeita com papel de decopagem, principalmente esse que nós vendemos. Você pode molhar tranquilo, e a sua decopagem vai ficar bem legal. Gente, para fazer a colagem, eu vou utilizar essa cola aqui. Cola gel para decopagem, tá? Nós temos para venda. Para a gente fazer a decopagem de uma figura maior, para não tirar da posição, o que é que eu faço? Eu levanto, passo cola, e venho colando, e faço isso por partes. Aquele mesmo processo que eu já ensinei para vocês, utilizando cola. Como eu estou utilizando papel, decopagem não é necessário passar cola em cima, apenas cola na superfície para fixação do produto. Passo cola aqui, bem aonde eu termino a outra, outra camada de cola para colar o outro lado. Eu vou passando cola aqui, espalhando bem, tá? O meu extenso está bem seco, então não tem problema que ele não vai sair com a umidade da cola, tá? Aí dou uma alisadinha do centro para as laterais, só tirar as bolhas, tá? Ó, fica isso aqui. Aí agora eu venho com o plástico. Ó, gente, com o plástico eu venho apertando, tá? de dentro para fora, aquele processo que a gente sempre faz, né? Nas decopagens de papel guardanapo, ó. Pronto. Fiz isso aqui, né? Com essa figura eu vou repetir o mesmo processo. Gente, para fazer os complementos de pintura, eu vou utilizar esse stencil de folhagem aqui, olha só que nós temos para venda no WhatsApp, tá? eu vou usar as cores verde oliva, verde pistache, amarelo limão e aquele um pouco de rosa ciclâmica que eu usei para fazer o extenso. Se eu precisar, eu faço alguma mescla, tá? Então vamos lá, gente. Ó, aqui eu vou encaixar o meu extenso nas partes que eu quero fazer o complemento, tá? Eu vou ensinar para vocês dois modos com o extenso e com as pinceladas, né? Com as pinceladas que eu sempre faço. Então eu vejo a folhinha que mais vai combinar aqui para encaixar aqui, ó. Então eu vejo e vou pegar o meu pincel pituar. Eu vou começar com verde oliva pega aqui, ó. Bato. Tiro bem o excesso. Eu vou bater, gente. Vou começar batendo com verde oliva, tá? Ó, eu bato o extenso e depois quando eu vejo que ele está bem descarregado eu vou e faço movimento circular aqui, ó. Tá? Ó, ele vai ficar assim meio que transparente porque eu estou colocando pouca tinta mesmo. Comecei com, ó, o verde oliva, né? Aí agora eu venho, gente, com o verde pistache bato tiro o excesso vou encaixar aqui, ó. Certinho. Encaixo. Aí venho com verde oliva ó, vou batendo, tá? Agora eu não vejo o movimento circular vou batendo mesmo que eu quero preenchimento legal aqui, ó. Bato com verde oliva com verde pistache volto com verde oliva novamente tirando o excesso e vou escurecendo aqui, ó no comecinho das folhas, tá? Aqui, ó eu vou batendo porque eu quero deixar um pouco mais escuro feito isso eu pego um pouquinho do amarelo limão bem pouquinho mesmo tirando o excesso e vou clareando aqui a pontinha das folhas, ó tá? Olha só como vai ficar tá bom? depois eu vou explicar pra você como é que a gente vai fazer a emenda pra não ficar esses essa parte solta, né do estêncil ó fiz com o estêncil agora eu vou fazer com o pincel tô utilizando o pincel número 10 verde oliva verde pistache vou matizar aqui meu pincel tá umedecido verde oliva verde pistache matizei aqui tá? e aí eu também posso tá fazendo gente o complemento aqui na minha bandeja com as folhas no gestual ó que eu sempre explico pra vocês, ó tá? se o pincel tiver um pouco seco aí você vai morda só a pontinha na água repete o processo fiz essas folhinhas aqui ó que eu tô usando um pincel menor tá gente então dá pra você até mesmo fazer junto com o estêncil você pode também fazer com o estêncil e colocar até umas folhinhas junto com o estêncil não tem problema tá? então eu puxei pra cá ó sempre matizando vou colocar umas folhinhas aqui também na parte de cima batizando sempre ó aqui vou colocar também umas aqui pronto depois que eu fiz isso aí eu venho com os os batidinhos né gente os batidinhos aqui é muito importante porque ela ajuda a complementar a sua decoupagem ó posso fazer os batidinhos aqui no começo do estêncil então com o restinho da tinta que você usou pras folhas você usa pra fazer esse complemento aqui ó tá? faz uns batidinhos nessa parte menor também ó mesma coisa posso colocar um pouco de verde pistache um pouco mais escuro verde oliva venho com amarelo limão nas pontas ó amarelo limão um pouquinho nas pontinhas aqui ó tá ó também aí eu posso vir até com um pouco do rosa ciclame ó até um pouco de rosa ciclame né vai dar uma cozinha aqui um pouco rosa combinando com fundo bem pouquinho mesmo tá gente ó posso colocar também aqui pronto depois que eu fiz isso aí agora eu venho com meu pincel filete esse daqui é o número 0422 ó vou dar vou diluir um pouco do verde oliva ó com um pouco do rosa ciclame diluo um pouquinho vai ficar um verde mais escurinho né ó tiro o excesso de água e vou puxar uns galhos aqui ó tá verde oliva aonde eu fiz os batidinhos eu vou puxar esses galhos o meu estêncil ele tá com as folhas separadas né aí eu venho ó puxo um galinho unindo as folhas do estêncil tá olha só pra cá com o filete eu vou fazer na união das folhinhas e posso também sair uns galhos assim ó tá olha só olha só gente com a minha bandeja já tá pronta você vai deixar todos os componentes de pintura secar e vai passar esse produto aqui ó verniz acrílico brilhante passa o verniz acrílico brilhante na sua bandeja tá bom aqui na parte de dentro é uma sugestão você pode utilizar também é esse produto que é um verniz mais forte chama-se verniz vitral verniz geral você pode tá passando porque aí se cair algum sujeirinho você pode fazer até uma limpeza com uma esponja um umedecida e não estraga tá bom o verniz geral ele protege bem mas caso você queira você pode passar apenas o verniz acrílico brilhante o verniz geral ele é a base de solvente né ele tem o thinner o thinner o solvente dele que nós temos pra venda também olha só pessoal pronto nossa peça tá pronta eu quero aproveitar aqui e mandar um super abraço a minha amiga vanda artes do canal vanda artes parceira do meu canal tá que sempre comenta comigo rosimeira egílio a lene bs o nosso amigo roberto ferreira grande talentoso que pinta flores em tecido maravilhosa a clarice pereira a suze herreira a ouvida bode que já se apresentou aqui no canal a sueli pinto a eliane dos santos a elizabeth hc a elizabeth santana e a você que tá chegando agora super abraço muito obrigado por permanecer aqui no canal tá bom capricha no like se inscreve no canal com baixo curte comenta e compartilha beijo gente tchau tchau